Você tava dizendo que você morou no Líbano quando você tinha 4 anos de idade. Por quê? Minha família foi toda pra lá, pra ficar uma temporada, ficar um ano. É você, sua irmã e seus pais? É, minha mãe tava grávida, a gente foi, aí meu pai acabou voltando por causa do trabalho e tudo, e a gente ficou por lá e deu 9 meses, 10 meses, e aí eu voltei. E aí eu morei em Lúcio mesmo, que é a cidade bem no interior e tal, meio com neve e tudo mais, que neva lá mais pra cima nas montanhas. Você tem alguma lembrança de quando você morou lá? Tenho, tenho, tenho muito da neve. Não só lembrança neve, neve, neve. É neve, é um pouco da neve e a cidade ser muito pequenininha, mas eu era muito pequeno, né? Não falava árabe? Então, acho que eu falava, mas assim, muito melhor do que eu falo hoje, porque eu não falo nada hoje. E criança pega rápido, né? É, falava, acho que falava inglês também, porque lá era... Lá é inglês, francês e árabe, né? E árabe, é. Em inglês todo mundo fala francês também, tanto que lá é Merci pra cá, Bonjour pra lá, né? Sim, sim, e tem muito brasileiro também, né? Tem muito brasileiro no livro. Lúcio, que é a cidade onde é a minha família, todo mundo fala português, assim. Sim, é, isso é doido, né? Nossa, eu quero tanto ir pra lá. Eu quero muito ir pra lá e eu quero fazer um projeto parecido com o seu, na real, de filmar. Será que eu não vou filmar a experiência gastronômica em si? Ah, você mostra de modo geral. Exato, quero mostrar de modo geral e onde meu pai cresceu e tudo mais, e contar a história da família. Marcas. Vamos patrocinar esse meu sonho, minha vontade, por favor? Vai ser muito legal. Nossa, vai ser incrível. Acho que é um dos projetos da minha vida. A gente pode marcar na mesma época que a gente para o Vênus. É. Você vai pra lá, eu vou pra Portugal. Isso. Cada uma realiza um sonho. É isso. E depois a gente volta com o conteúdo. Que da Aurora Borel eu não posso marcar assim, porque tem que ser na época... Certinha, né? E uma dúvida, como é que vocês não tiram... Não. Vocês param um tempinho ali... Na verdade, no final do ano a gente parou uma semana? Uma semana. Uma semana a gente parou. A gente parou uma semana, porque a gente gravou até a antivéspera do Natal, a gente estava aqui, aí gravamos os especiais, saímos. E ainda assim, só paramos de verdade mesmo essa semana, porque além de tudo, o estúdio estava de mudança. É. Então eles precisavam parar uma semana. Teve Vênus dia 24, teve Vênus dia 28, dia 31, dia 3. Tudo ao vivo. Não, gravado. Ah, não, era gravado. E quando eu estava no Rio, a gente fez gaveta. Cinco gavetas pra eu poder estar no Rio. E quando a Cris foi gravar o filme em Brasília, a gente fez gaveta também. Mas são esporádicos, porque a maioria é tudo ao vivo. Tudo ao vivo, todos os dias, segunda a sexta. Cara, é muito louco isso, parabéns. Obrigada. Eu fico pensando, né, eu escrevi um projeto lá, quando eu fui participar do Felipe, assim, fiquei, né, que foi o primeiro podcast que eu participei, do Felipe Solara, aliás, ele é querido. Querido demais. Cara, muito legal, muito legal. E ainda não estava nem no hype dos... Não, estava começando, aí eu tinha criado um projeto, falei, meu, isso aqui é a cara de algum, de alguma empresa de delivery. Falei, pô, gente, você está ali trocando uma ideia, pede um delivery, come junto. E aí eu tinha pensado muito em fazer, assim, aí desencanei e falei, deixa, eu já estou fazendo outras coisas, não rolou marca, grana, vamos seguir. Mas aí depois... Mas você pode mandar comida para cá, a gente deixa. É verdade. Não, e talvez as marcas podem vir e que, né, aí, pô, vocês vão ser as primeiras convidados. Só que eu fico pensando, eu falo, gente, é muito trampo, é muita gente diferente, assuntos diferentes, para trocar ideia, eu falo, meu, eu ia pifar, cara, eu ia surtar, assim, porque é muita coisa, não. E no final do ano a gente fez... Eu não vou nem comentar nada sobre isso. É, no final do ano a gente fez o nosso especial de encerramento do ano, durou quatro horas, quatro horas, a gente comentou o nosso ano, então a gente botou na tela... Episódio a episódio. É, a gente botou na tela a lista do YouTube, assim, de todos os nossos vídeos e a gente foi comentando. E a gente ficou assustada que a gente lembrava de todos os episódios. Detalhes de todos os episódios. Cara, que doido. Por isso que nossa mente vai ter um burnout daqui a pouco, porque a gente armazena informação de todas as conversas que a gente tem aqui. Mas deve ser muito louco, porque vocês devem aprender muito. Não, é muito bom, é maravilhoso, é maravilhoso, mas é doideira. É doideira? Vocês estão, quer, um ano, né, que vocês fizeram. Projeto mais lindo e mais louco da nossa vida, assim. Nossa, com certeza. Nossa. Com certeza. Ainda bem que eu não fiz o podcast, então. Mas você poderia fazer com menos frequência. Com menos frequência, né? E menos tempo. É louco, mas também é apaixonante. Porque a gente já conversou com gente aqui que tá fazendo e que tá fazendo menos. Tá fazendo tipo um por semana ou dois. E a pessoa fala assim, cara, eu tô adorando, eu tô querendo aumentar a quantidade. Eu tô... Meio viciante. É viciante. É viciante. Quando falta um na semana, a gente já fica, caramba, a gente fica... Ah, mas sexta-feira não teve essa, não veio pra cá? Eu vim pra cá mesmo. Ela começou a fazer vídeo. Fiquei aqui. Tô aqui. Nem teve. Ontem nós saímos daqui, era três da manhã. Mas sabe o que eu senti um pouco disso da pandemia? Que o trabalho meio que virou um pouco a família, o social, tudo ali. Porque você não pode sair, a não ser... Tem que trabalhar, quando as coisas deram uma amenizada. E aconteceu isso lá no estúdio também, tipo, da galera ficar mesmo. Agora um pouquinho menos, tudo. Mas no meio da pandemia mais brava, a gente ficava muito tempo no estúdio. Tipo, meio que virava um happy hours entre nós, assim. Porque não dava pra sair, não dava. Tinha que tomar muito cuidado. E se alguém pega na equipe o Covid, alguma coisa, a gente para tudo. Eu deixei muito claro isso pra equipe. Eu falei, gente, se pegar, lascou, cara. Porque pega todo mundo e... Exato. A gente precisa vir fisicamente, no nosso caso. Eu preciso... A gente parou. A gente parou no meio do ano. A AES testou positivo. Agosto do ano passado. Aí a gente fez remoto, né? Com a AES remoto. A crise testou negativo, graças a Deus. Mas teve vários momentos, assim, de dúvida na casa. Aí a gente cancela um dia, dois, faz o teste. Enquanto a gente não souber que todo mundo tá ok. A gente não volta. Mas eu acho que o papo ainda, o remoto vai bem, né? Eu vi até como que a TV tava se comportando, né? Então, o papo com o Bial, ele também começou a fazer de casa. A galera com o fone. É óbvio, né? O áudio não é aquela coisa. Não tem esse áudio muito bom. A gente sentiu aqui, assim, quando é uma de nós no remoto, dá. O convidado remoto não rola. Porque foge do controle. É, o convidado é aqui. Pá, 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 pá. Ah, tá. O delay estraga o que é pra ser o flow, a fluidez do papo. Dá coisa. Entendeu? E a internet da pessoa não é boa? Aí é o fone. Aí fica com aquele som de lata. Aí a pessoa que tá em casa assistindo cansa, entendeu? Eu falo, pô, tá dando muito problema, não vou ouvir. O ideal sempre é aqui, né? Exato. Então, a gente tá tomando todos os cuidados. Por isso que a gente fez questão de esperar a moça do teste e tal. Sim, foi testado. Mesmo tendo agora, mesmo assim, pô, tem que testar. É lógico. Segurança nunca é demais, né? Na pandemia, então, você continuou gravando os conteúdos? No começo da pandemia, foi muito doido, né? A gente... Eu até me perco nos anos. Foi 2020. A gente... Nossa, já faz dois anos. É, eu sempre acho que foi 2019, mas 2020... É, agora, dia 13 de março, vai ser o aniversário da parada. Dois anos, né? É, o... E a gente esperava que ia... Quinze dias? É, e esperava que ia ter carnaval e todo mundo, né? Coitados. Eu sempre falo isso, eu fiz uma mala de 15 dias e fui pra casa da minha mãe. E 15 dias virou... Eu achava que ia ser um ano. Seis meses, um ano. Mas me lasquei. Eu lembro, assim, como se eu estivesse ouvindo, eu lembro... O Mandê tá falando, eu lembro da boca dele falando, nós vamos até setembro. Aí eu fiz, é o quê? O quê? Cara... E tá chegando mais um setembro já. Né? Mas foi, eu acho que agora, vamos torcer, mas foi muito doido, porque a gente tinha acabado de voltar da Califórnia, que a gente foi fazer a nossa série por lá, gravando vídeos, e foi, tipo, a série mais linda que a gente fez, mega produzida, com incentivo do governo, com grana, fazer um negócio bem feito, com equipe de 4, 5 pessoas, mais equipe lá. Eu, tipo, eu não ia ir pela Califórnia, assim, gravando, porque, tipo, tudo a gente começou fazendo viagem em 2017, 2018, só eu e o Ribas, que é o diretor, que tá comigo até hoje, beijo, Ribas, e apresenta também lá no canal agora. Salve, Ribas! Sozinho, eu e ele, eu fazendo produção, mochilinha, ele filmando, é um perrengue desgraçado. E saí, o vídeo ficava muito legal, mas aí a gente foi evoluindo, e a gente voltou dia 16 de fevereiro, se eu não me engano, e a galera, meio de máscara e tal, e aí a gente, ouvindo Covid, mas a gente, ah, nada. E aí a gente já tinha na sequência, porque o ano de 2020 é onde a gente queria se consolidar como viagem mesmo, assim. E aí a gente já tinha marcado, tava marcado pra gente ir pra Salvador, Bahia, gravar, a gente ia voltar de Salvador, Bahia, e aí a gente ia pro Japão, cara. Tava marcado. Não é impressionante, todo mundo, todo mundo que a gente conversa, tinha o ano de 2020 como uma grande virada, não é? Tava planejado uma coisa que seria muito grande e tudo mais. Todo mundo, teve o Big Up, que tava, a banda veio conversar aqui com a gente, e eles falaram assim, que eles têm a impressão que eles estavam no estúdio terminando de gravar a música e o cara mordeu o morcego, na mesma hora, assim. Porque foi impressionante. O timing. O timing, é. É porque, não sei também, né, se fosse também agora, ia ser a mesma coisa, sabe? Sempre vai ser o ano que, não sei, mas nesse caso ia ter isso, assim. Tinha muita gente com coisa engatilhadinha, né? É, e eu tava fechado, a gente ia pra um projeto pelo Google, pré-Olimpíadas. Não, cara, com estrutura. E Japão, é um sonho. Pode ser incrível isso. É um sonho conhecer o Japão e não tinha nenhum canal brasileiro que tivesse feito um conteúdo daço ali, bem produzidão, sabe? E, tipo, então ia ser uma coisa que ia explodir. E os vídeos de viagem, o vídeo da Califórnia, a gente acabou soltando no meio da pandemia. Foi uma tensão que a gente falou, meu, solta ou não solta? A gente explorou quatro meses. Aí soltou e foi um sucesso. A galera falou, meu... Todos os de viagem seus são de sucesso. Porque a produção é muito de ótima qualidade, sabe? Obrigado. Eu gosto muito do conteúdo. Tinha que virar uma série de plataforma de streaming, na minha opinião. É, então, a gente tenta ver, porque é muito difícil produzir conteúdo de forma independente. É muito difícil, cara. Não tem verba. Você não tem o apoio de marca constante. A galera chega e fala, morra, tem o estúdio, tem investidor. Não, não tem, cara. É a gente lá dando sangue. A gente começa o ano zerado, cara. É, tipo, começa do zero para ir atrás, assim. Para fazer a coisa acontecer. E quando saem essas viagens, é quando rola um trabalho, alguma coisa que coincide e vai. Então, por exemplo, quando a gente começou mesmo a gravar viagem, eu fechei um trabalho com o Wix, que era um site, uma plataforma de site. Desculpa, não sei se eu posso falar, mas enfim. Pode, claro. É, que é lá de Israel. Então, rolou isso. Então, tipo, vamos para Israel gravar. Tinha uma escala em Istambul. Aí eu falei, opa, então vamos gravar. Na escala, a gente fica três dias lá, grava em Istambul, grava em Israel. Aí, dez dias antes da gente ir para Israel, rolou um trabalho muito, muito legal. Com a Globo, inclusive, também. Da gente produzir uma parada na Rússia pré-Copa do Mundo. E aí a gente, então, falou, porra, fechou. Foi aquilo que a Thalita mencionou lá? Foi que a gente gravou, isso. Que a gente, foi aí que eu conheci a Thalita. A gente já se conhecia, a gente se reencontrou lá. E aí foi nesse rolê, que a gente foi como produtora. E também eu fui apresentar uma sériezinha lá. Então, a gente aproveitou e começou a gravar viagem ali. Só eu e o Rivas. E aí as coisas foram acontecendo. Então, a gente não tem, não é que eu vou, pego grana, vamos para Moscou gravar e é isso aí. Não tem como. Então, a gente precisa de verba. É muito difícil. Então, quando vem um streaming ou um outro veículo com verba, isso ajuda muito, sabe? Porque aí você consegue produzir com qualidade, sem perrengue. Fazer uma coisa bem feita, uma equipe. E entender que a gente tem um alcance gigantesco, saca? E não é só, ah, porque o filme tem uma produção maior e tal. Tem muita gente que faz viagem, conteúdo de receita, que é mais simples, que é com celular. E tem um alcance incrível e é legal também, sabe? Tem para todo mundo. Eu acho que o grande lance é marcas, público, tudo de modo geral, entenderem isso, sabe? Para que aí continue apoiando não só criadores de conteúdo de viagem, de gastronomia, mas todos, sabe? Todos, exatamente. Tem para o filme. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL